Olá, vagináticos! Tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo que as meninas me pediram muito para mostrar o meu material do curso e eu vou aproveitar também e responder algumas perguntas, tá? Então, vamos começar a responder as perguntas aí das minhas curiosas, né? Primeiro, me perguntaram por que foi que eu desisti do curso de técnico de segurança do trabalho. É uma área que eu gosto, é uma área que eu gosto, é uma área que se eu continuasse eu acho que eu me saia muito bem, mas não é o que realmente eu queria, tá? Então, não adianta, não adiantava eu continuar com esse curso, pagando um curso caro, porque o curso são dois anos e, se eu não me engano, são dois anos e oito meses, então, sete mil reais aí em um curso de dois anos e oito meses, que eu sei que eu não ia, é... poderia até largar no meio do caminho, eu tenho certeza disso, porque eu não ia continuar, tá? Então, eu preferi não fazer por causa desse quesito. É uma coisa que eu não ia me sentir tão bem como eu tô me sentindo agora com o curso de cabeleireiro, certo? O meu curso de cabeleireiro, o meu curso no Instituto Mix, é... não foi indicação, eu tava procurando aonde é que eu ia fazer, no Senac, na Embeleze, em algum lugar, eu tava procurando um instituto, uma escola que me desse o curso totalmente, com tudo em cruzo, e não só o básico, e eu tenho que... tendo que pagar corte e penteado por fora, como acontece na Embeleza. Então, eu preferi o Instituto Mix, tá? Pra fazer. O meu curso, com os descontos que eu ganhei, a minha mensalidade foi pra 247. O meu curso total é 4.480. É um investimento alto, é assim, mas eu quando resolvi tomar o curso, eu já fiz toda a minha planilha, eu já fiz toda a minha organização, então eu já sabia o quanto que eu ia gastar. 4.480 é o curso total, fora materiais que a gente tem que comprar. Só que assim, gente, os materiais que a gente compra, vai ficar pra gente. Então, é o investimento que a gente está fazendo pra nós mesmos. Porque se você for abrir o seu salão, você já tem todo o seu material em mãos, tá? Não é uma coisa que você compra, deixa lá no curso, não. Você vai usar, tá? Então, a minha matrícula ficou com todos os descontos, foram... Foi 150 reais a minha matrícula, e mensalidade eu estou pagando 247, certo? Com um desconto. Sem o desconto, eu acho que eu pagaria de mensalidade 350. Uma parada dessa. E meus materiais estão aqui. E tem 250 reais aqui só de material, neste nível. E eu comprei essa mochila, aí eu paguei 55 reais nela no camelô. Claro, porque eu não ia comprar a mochila original. No camelô, tá? De 80 reais, morreu em 55. E eu já gosto. E ela é do tamanho que eu queria, mesmo grande, com dois compartimentos. Porque aí dá pra eu dividir os materiais, tá? A única coisa que não entrou aqui ainda é o secador e a prancha. Porque eu só vou comprar a semana que vem, quando minha mãe pagar o cartão, né? Então, eu vou pagar o cartão, né? E esperar liberar lá pro dia 8, pro dia 10, poder comprar. Então, vamos lá ver o que tem aqui. Gente, o equipamento mais caro, tirando o secador e prancha, desse primeiro módulo, é as escovas. As escovas vocês encontram de, depende da marca, vamos dizer assim, de 27 a 60 reais. Pois é, as bichinhas são caras. Então, pra começar os materiais do curso, tem pregadores, piranhas, um pacote de pregadores e seis piranhas. Temos também, pincel. Eu comprei esse menorzinho e comprei o maior. Pente fino, de cabo fino. Eu espero que a nominação ajude, que são seis e meia da manhã. Tô gravando o vídeo pra vocês. Eu comprei esse aqui com esse cabo aqui mais fininho, de metal. Então, pente fino. Eu comprei, era pra comprar só um pente fino, mas aí eu comprei dois. Porque eu sou exagerada. Tem coisa aqui que eu comprei a mais. Escova raquete vazada. Eu só achei desse modelo. Ela é assim e ela é vazada. A professora pediu escova raquete vazada, porque aquelas, toda fechada de tecido, não serve pra quem trabalha no salão, porque você vai ter que limpar e tudo. E ela acaba demorando muito pra secar. Então, ela disse que a gente tinha que usar a vazada. Que é essa aqui. E se eu não me engano, eu paguei, acho que foi R$29,00. Carinha. Escovas vazadas. Eu comprei essa pequena. Essa aqui, acho que foi R$25,00. E essa aqui, acho que foi R$29,00. Então, pequena e média. Ela falou que não precisa de grande agora. As escovas realmente são a mais cara. A diferença de preço entre uma marca e outra é R$10,00, R$15,00, R$20,00. Comprei escova de cerdas mistas, sem bolinha na ponta. A pequena, se eu não me engano, eu acho que foi R$33,00. E a média foi R$40,00. São caras mesmo. Tem isso aqui. Ah, o que é que vai aqui? Caderno. Eu comprei esse caderno de 10 matérias. E eu paguei, acho que foi R$13,00 no caderno. E o meu módulo do curso, o primeiro módulo do curso. Ainda tem mais dois livros para receber, mas aí adiante as aulas. Deixa eu abrir aqui. Vou ter que tirar 7 quilos da mochila. Três toalhas brancas. Tá? Que eu questionei em relação a essas toalhas brancas, mas ela falou que tem que comprar toalhas brancas. Mas eu vou comprar preta também. Porque quando eu for fazer, trabalhar com a tintura, eu vou usar a toalha preta numa branca. Então, três toalhas brancas. Eu comprei essas toalhas simples. E eu paguei R$4,00 em cada uma. Deixa eu fechar aqui. Um borrifador. Gente, não me pergunte. Eu vou deixar uma lista aqui. E no encarte do preço de tudo, tá? Porque eu não me lembro. Mas eu acho que eu paguei R$3,00 aqui no recuador. Máscara. Foi R$2,00. Eu acho que eu comprei dois pacotes. Foi dois pacotes. De máscaras. Avental. Esse aqui é penteador redondo em PVC emborrachado para tintura. Esse aqui, como vocês viram no desenho, é só a metade. Que a gente coloca. E eu acho que foi R$3,00 ou foi R$4,00. Avental de cetim. Porque ela pediu avental de tecido. Então, eu só achei esse aqui sem manga. E eu já paguei. Eu acho que foi R$14,00 ou R$16,00. E eu não achei na cor preta. Só tinha na cor branca. Ninguém merece isso, não. Toca. Eu achei essa toca aqui. Eu vou até abrir ela para mostrar a vocês. Eu comprei duas. Uma para mim e uma para o pulso. Eu vou abrir a minha. Eu achei ela interessante. Olha como ela é. E ela dura mais do que as outras, né? Então, eu já gostei. Então, eu comprei duas. Que foi uma para mim e uma para o pulso. E se eu não me engano, eu acho que foi R$3,00. Cada tudo. Bob. Comprei pequeno e grande. Duas cumbucas. Eu preferi comprar essa aqui transparente. Duas cumbucas. Ela vem com tipo um medidor aqui assim, do lado. Acho que cada uma foi R$2,00. Ou foi R$3,00. Se não me lembro. Espátulas. Cada uma foi R$1,00. Deixa eu ver aqui. Protetores de orelha. Papai gata doida. Eu comprei dois protetores de orelha. Que eu paguei também. Eu acho que foi R$1,40. Caixas de grampo. Deixa eu tirar daqui para vocês verem. Caixas de grampo. Eu comprei grande e pequeno. Eu preferi comprar no armarinho. Porque na loja que eu comprei todos esses produtos. Eu comprei na loja só. Que foi na IAP Cosméticos da Avenida 7. Em frente ao Norte São Pedro. Não tinha a caixa. Então eu comprei no armarinho. As duas caixas de grampo. Qual foi a pusteca? Aquela toda que eu vi para vocês. Essa aqui é a do custo. Burrifador. Porque o meu secador não tinha burrifador. Porque difusor. Burrifador. Difusor. Eu comprei esse aqui. E eu paguei R$16,00. Não, R$18,00 nele. Porque eu não tinha. Então eu comprei. Burrifador foi ótimo. Foi difusor. Toca laminada com isopor. Foi R$5,00. Porque ela pediu uma toca também. Deixa eu ver. Copo de medidor. Luva para procedimento. Essa luva aqui você pode usar várias vezes. Porque é uma luva prova para procedimento. Tem dela na cor preta, na cor rosa e azul. Eu comprei essa preta porque eu não achei a rosa. Mas vou ver se eu acho a rosa. E eu não comprei mais pacote de luva descartável. Porque eu tenho luva aqui em casa. O que tem mais aqui? Avental. Eu comprei esse tipo de avental aqui. Que você veste. Eu comprei esse aqui. Você veste e amarra do lado. Ele tem esse esboço aqui. E ele é mais resistente do que o outro. Então eu preferi dar R$10,00 nesse daqui. Eu vou abrir para ver. Então a vental. Pente de dentes largos. Um outro pincel grande que eu falei a vocês. Uma dúzia de bobs grande. E essas luvas. Essas luvas. Olha. Essas toucas aqui do é banho. Então meus amores. Aqui está o outro. Protetor de orelha. Então meus amores. Esse aqui. Foram todos os meus materiais do curso. Olha como está essa cama. Foram todos os meus materiais do curso. Né? E eu estou gostando muito. Estou muito feliz. Eu estou trabalhando durante a semana. E sábado. Eu tenho um curso. Né? Então. Eu não consegui ainda ir na casa de minha mãe ver a Agatha. Porque tal. Eu estou numa correria imensa. Tá? Mas. É isso mesmo. Quando você quer alguma coisa na vida. Realmente você tem que trabalhar. Batalhar. Levantar cedo aí. Tá? Correr atrás e conseguir. Né? Deixa eu responder a pergunta minha. Na Lili. O youtuber não está lhe ajudando a pagar o seu curso? O youtube me ajuda sim. Eu consigo tirar uma renda. Legal do youtube. Onde dá para poder pagar minhas contas. Para fazer minhas extravaganzas. Para passear. Para poder fazer tudo o que eu quero. Ainda sobe um dinheirinho extra. Só que assim. Eu. Estou querendo. Abrir o meu salão. Eu estou querendo. É. Não alugar. Eu estou preferindo. Ver se eu consigo comprar. Um ponto. Então. Para isso. Meu amor. A pessoa tem que trabalhar. Para juntar dinheiro. Tá? Porque o youtube ainda não me deixou rica. Dá para me manter. Dá para me manter. Tranquilamente. Sem preocupação nenhuma. No final do mês. Mas. Eu acho que. Quem quer realmente. Realizar um sonho. Quem quer realmente. Correr atrás do seu prejuízo. Tem que trabalhar. Tá? Então. Eu vou trabalhar. Feliz da vida. Porque. Eu estou atrás do meu objetivo. Né? Então. Eu acordo todos os dias. Dispostas. A. Ir. A lutar. Né? Porque. Quem quer. Acorda cedo. Vai trabalhar. E conquista. É assim mesmo. Tá bom? Então é isso aí meus amores. Tá aqui. O vídeo que vocês me pediram. O. Os materiais do primeiro módulo. Tá? Assim que eu. Comprar o secador e a prancha. Eu vou fazer a resenha para vocês. Tá? Do secador e da prancha. Certo? E. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa lá no curso. Um dia que tiver ação. Um dia que tiver. É. Evento. Né? Para vocês. Para quem mora aqui em Salvador. E quiser saber mais sobre o. O. Instituto Mix. Né? Se tem alguma promoção. E tudo. Fala comigo no direct do. Do Instagram. Tá? Que aí. Eu converso com as meninas. Para ver se tem algum desconto. Alguma promoção. Né? Para os novos alunos. Dependendo do curso que vocês querem fazer. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo. E um cheiro. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Eu fui. Se não. Eu vou perder o meu carro. Tchau meninas. Tchau. 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 Tchau.